Bom dia a todos. Um prazer estar aqui falando para vocês sobre chikungunya, que faz parte da nossa prática diária há mais de dois anos. Então, espero poder esclarecer e ajudar vocês a fazer esse diagnóstico nos pacientes. Então, o nome chikungunya, da lida da palavra maconte, que é um dialeto do sudeste da Tanzânia, que significa que eles se dobram. Quem já viu um paciente com chikungunya, não esquece nunca mais. Ele entra exatamente com essa posição aprovada. Esse é o esforço que eles fazem para se levantar a face de dor e precisam de um apoio para poder fazer isso. Para mostrar a vocês o impacto da chikungunya, eu estou mostrando aqui o número de casos da triste epidemia em 2015, em feira. A gente vê um ápice aqui nesse período que a gente teve o segundo pico da epidemia, que vai mais ou menos de março a julho, com pico em maio. E a gente pega aqui dois bairros das duas policlínicas da cidade, do bairro mais populoso, que é o Tomba, e do Jorge Américo, que é o epicentro da epidemia. A gente vê que, naquele período de maio, o número de atendimentos na policlínica no mês, que era cerca de 6 mil, foi para 32 mil. E no Jorge Américo, que era uma média de 5, 6 mil, foi para quase 20 mil. A gente vê o impacto disso nos serviços de saúde. E como é feita a subnotificação? Nesse mês aqui, a gente teve 32 mil atendimentos na Policlínica do Tomba. No ano inteiro, nesse bairro, foram 51 casos de chikungunya notificados. Então, imagine como é essa subnotificação. Aqui é uma outra policlínica de bom pessoa, que o primeiro caso foi em novembro. A gente vê aqui, no mês de março, 11 mil atendimentos por mês. Antes, era 5 mil. Então, mais que o dobro de atendimentos mensais. Esse ano, a gente teve em Tabum, na Bahia, uma epidemia. E foi necessário aderir às tendas, porque o serviço de saúde não estava dando conta. Então, eles botaram todo o atendimento médico, de imprensa, de notificação, exame laboratorial, ultrassom, dentro dessas tendas, que atendiam esses pacientes todos, para poder dar conta da epidemia. E foi um sucesso. Em relação ao vírus, né? Depois que o mosquito inocula, é feita a multiplicação no fibroblasto na pele, pela corrente sanguínea, ele se espalha e vai se multiplicar nos ovos-alvos. Músculos, articulações, pele, fígado, baço. E aí, vai causar manifestação em cada algum deles. Dentro da articulação, provavelmente, ele continua se multiplicando. E é a causa da manutenção da cascata inflamatória e da dor articular permanente. A maioria das pessoas infectadas desenvolve sintomas, até 70%. Então, a quantidade de assintomáticos é muito pequena. Período de incubação média de 3 a 7 dias, variando de 1 a 12. Período de viremia de 10 dias. Começando 2 dias antes, é importante a gente lembrar que, nesse período de viremia, a gente tem que proteger bastante pacientes, de repelinte, mosquiteiro, para que ele não vá infectar os outros mosquitos e aumentar a chance de infectar as outras pessoas da casa. Pode evoluir para as 3 fases. Aguda, de 7 a 10 dias. Subaguda, de 10 dias a 3 meses. E crônica, mais de 3 meses. A OPA, no manual recente que publicou agora, eles estão considerando a fase aguda até 21 dias. A subaguda, eles estão considerando como pós-aguda até o final do terceiro mês. E a crônica, a partir do quarto. Mas, aqui no Brasil, a gente já está considerando essa classificação aqui. Então, vários estudos na literatura mostram taxa de cronificação de mais de 50% após 3 meses. E, como o Bito mostrou, acreditava-se que é uma baixa letalidade, que agora isso está sendo reanalisado. Para entender um pouco o porquê dessa letalidade, o Ministério fez uma ficha de investigação de óbitos, que é extensa, mas que vai ajudar a gente a descobrir o que está acontecendo no Brasil e qual a causa desses óbitos. Os fatores associados à persistência da atralgia, principalmente a idade acima de 45 anos, intensidade da dor estipular na fase aguda. Então, quanto mais intenso o sintoma na fase aguda, maior a chance desse paciente evoluir com a forma crônica. Pós-tortis prévia, cirurgia ou trauma articulação, ou trauma articula prévio. Então, às vezes, o paciente tem um quadro de poliartralgia inicial e depois, na fase crônica, mantém só naquela articulação acometida, que isso é comum acontecer. E o sexo feminino cronifica muito mais que o masculino. Eu devo ter só cerca de 5 pacientes masculinos com a forma crônica. E mulher, uma quantidade significativamente maior. Na fase aguda, a característica principal, uma febre alta, início súbito, maior que 39, com duração média de 17 dias. Então, aí você pergunta o fascinante. Quando começou isso? Ele vai te dizer a hora exata. Fala logo, começou na hora do Jornal Nacional, tal dia. Ou então, eu dormi bem e acordei aleijado. Uma coisa que eles falam muito pra mim. Intensa poliartralgia, maior que 90% dos casos. Acomete grandes e pequenas articulações, mas acomete de ação meditais, principalmente punhos, tornozelos, mãos e pés. Edema, comumente associado a tendo sinovite. E exantema, de início, 2 a 5 dias. Após o início da fé, em cerca de 50% dos casos. Podendo acometer todo o corpo, incluindo a alma da mão, planta dos pés. Lembrar de diagnóstico de carência absífilis. Nesse momento, você está vivendo um aumento de caráter de sífilis e significativo. Esse estudo aqui, sem criança, mas mostrando as manifestações cutâneas, sendo principal a pigmentação, e importante aqui também, com rastro macropacular. E aí, ele chega à conclusão que essa lesão vesicopolorosa é muito comum na criança. Em adulto, é muito difícil de ver. Outras manifestações da fase aguda. Dor de cabeça é bem importante, conjuntivite não porolenta. Apesar de ser mais comum na zika, a gente tem visto com a frequência cerca de 50% na chikungunya. Úlceras orais, astenia, que às vezes permanece por meses. Mialgia é um componente importante da chikungunya. Linfonodomegalia, principalmente retroalbitária cervical. Náuseas e vômitos do abdominal, diarreia, calafrios e dor retroalbitária. A fase subaguda e crônica. Persistência, principalmente, da dor articular, como sem edema, e música esquelética. Normalmente, pode articular assimétrica, mas pode ser assimétrica ou não articular. Muitas vezes, ela é assimétrica, mas a intensidade da dor é assimétrica. Então, dá mais um lado do que o outro. Pode acontecer isso também. É comportamento flutuante. Então, a chikungunya não é contínua, aquela dor intensa, diária. Então, o paciente, às vezes, passa o período de uma, duas, três semanas, um mês, dois meses sem dor. E essa dor recorre novamente. E quando recorre, pode haver de novo febre, tachicotâneo, às vezes, conjuntivite. Aí, o paciente chega e fala, doutora, eu tive chikungunya, agora estou com zika. Eu tive zika, tenho chikungunya. Cada vez que recorre, ele acha que é uma coisa nova. E isso dificulta também o tratamento. Porque a gente está fazendo o tratamento. Por exemplo, a gente está indo no metraxate. Está usando o metraxate certinho, sem dor. Ele tem uma recorrência, mesmo em uso desse medicamento. Às vezes, quando tem uma infecção viral, o tempo esfria. E aí, ele abandona o tratamento. Porque fala, eu estou tomando remédio há tanto tempo que não está resolvendo. Então, isso tem que ser orientado também, direitinho. É um padrão inflamatório. Piora da dor, após período de repouso, assim como ocorre com a rígida imatinada. Pode evoluir para a tropatia destrutiva. Então, esses pacientes que evoluem para a forma crônica, eles precisam ser tratados corretamente, como de demarte, porque eles vão evoluir para a deformidade permanente. Tempo de demarte duração, tem relato de até 6 anos. E é muito importante, na hora que for avaliar o chikungunya, diferenciar a atralgia de artrite. Para daqui a pouco, a gente não está colocando demarte, de petrexate, cloroquina, para o paciente que tem atralgia e que não tem artrite. Então, isso é importante diferenciar. Aqui algumas fotos dos pacientes nossos. O fenômeno de Renault, na fase subiaguda e crônica, mais ou menos entre o segundo e o terceiro mês, pode vir a acontecer. Componente de dor neuropática é um componente importante no chikungunya. Os pacientes referem para estesia, câmbra, e às vezes ele não consegue dormir, não por conta da dor, mas por conta do componente neuropático. Isso é muito frequente. Então, quem tiver com mais frequência, sendo dentuando o carpo, os pacientes fazem pré-terma. E a compressão do levo leva a dor, dormência, formigamenta e falta de força nas mãos. E essa falta de firmeza nas mãos leva eles a chegarem com frequência com queimadura. Cheguei aqui, tem diversos exemplos. Alopecia é uma coisa comum, também de acontecer entre o segundo e o terceiro mês, permanece por um período indeterminado. Alguns pacientes falam, doutora, eu tive que cortar o cabelo. De tanto que o meu cabelo estava caindo. E outros sintomas associados, depressão, o paciente chega na sala, senta e se pergunta, como está? Melhorou? Ele começa a chorar. Você fala, o negócio não está bom. Isso é muito frequente. Então, ele tem uma fase de depressão, ele não consegue dormir, alteração da memória, a dor de cabeça, às vezes, fica recorrente, a fadiga é importante, turvação visual. A turvação visual nem sempre acontece na fase inicial. Às vezes, o paciente começa um quadro de veíste, no segundo, no terceiro mês. Então, tem que ser sempre atento a essa parte, perguntando como é que está a visão e questionando sobre os sintomas. Prurido. Às vezes, quando tem a recorrência, esse prurido recorte também. Esse estudo aqui na Vida da União, se comparou os sintomas no primeiro dia, no sétimo dia, no 25º dia. A gente vê que o predominante aqui tem a atralgia, a febre, os calafios. No dia inicial, que vai diminuindo ao longo do tempo e permanece principalmente a atralgia. A gente vê que depois da fase aguda, as complicações hemorrágicas, respiratórias, são muito raras. Esse estudo aqui foi um estudo de Glória Teixeira, lá em Feira, no Geo de Américo, que foi o bairro inicial da epidemia. Ela fez um inquérito domiciliar com 1929 pacientes. E viu uma incidência mais baixa do que a gente vê na literatura. Então, a taxa de ataque média é de 20% pela em Feira, sendo predominante do sexo feminino e idade média de 42 anos. A atralgia, mialgia e febre, eu acho que essa é a tria de pisciopal da chikungunya. A atralgia, mialgia e febre, foi o que preponderou. E a das articulações mais acometidas, que é o que a gente vê mesmo, é mais punho, tornozelo, mãos, pés, joelhos, as imagens gestais, mas também a coluna axial também é acometida. Algumas vezes, região tem para manipular, isso que a gente falou seguindo com dor quando a gente vai chegar. Quando você vê, tem artrite, dor na região tem para manipular. Outras fotos aqui, uma descamação das mãos, descamação dos pés, bolha. Eu tive até hoje dois pacientes só com bolha em adulto. É bem frequente. Essas placas que o Rivaldo mostrou na aula ontem, realmente, confunde com chikungunya, pode ser nas mãos, pode ser nos pés, a diferença é que ela é bilateral. Mais difícil você ver uma análise pela bilateral, fica quente e quando você toca nisso aí, o paciente grita de dor, porque é muito doloroso. Só com analgésico, você lê um tratamento antibiótico, em cerca de quatro ou cinco dias, essa lesão coalesce e fica só essa lesão hipercrômica que pode ser me contendo. A gente tem visto alguns pacientes também essa hiperemia palmar simétrica. A região do rosto, na fase inicial, fica com a hiperemia excentuada e, às vezes, um pouquinho de adema periorbital, o que, às vezes, confunde com a reação alérgica. O paciente chega com prurido, todo vermelho, adema periorbital, né? Então, se não tiver aquela artralgia característica, dá para confundir o diagnóstico. é edema nos pés, tornozelos, é edema nas mãos, aqui foi um dos poucos pacientes homens que eu tenho. É edema, às vezes, localizado, é rigidez no final. Essa paciente aqui é uma média de 60 anos, trabalha na forma crônica, tinha um PCR para ela positivo para chikungunya, ela fez ressonância dos dois joelhos e mostrou exatamente a mesma coisa. Derrame articular, não é tão comum a gente ver derrame articular na chikungunya, mas derrame periarticular, mas ela tinha nos dois joelhos derrame articular, é edema na tela subicotânia, envolvendo todas as circunferências do joelho, cistro de beca, é muito comum a gente ver também nas exonâncias que a gente pede do paciente e entesopatia. Então, a gente vê aqui que a articulação é cometida quase na totalidade, né? Bastante cometimento. A maioria das vezes a gente não vê epidemia associada, mas isso pode acontecer em qualquer localização. na gestante, gente, você ouviu tanto falar, né? Na, do vírus e na gestante, como ela se comporta na chikungunya. Não está associada a tratogênese, raros relatos de abortamento espontâneo, pode haver transferência transplacentária, principalmente quando na viremia no período intraparto. A gente tem aquele 49% dos eras que são nascidos com a chikungunya se for nesse período. mas, a gente teve em feira uma paciente era da cidade vizinha, ela chegou, tinha dois dias antes do parto, ela estava na data prevista do parto, dois dias antes, começou a ter febre, do articular leve e racha. E, no dia do parto, ela estava com uma plaqueta, tinha tido uma plaqueta e teve sequer de 20 mil. Eu falei, a gente diz, de casos de 20 mil, o recém-nascido nasceu com choque, hemofagia cerebral, patosplenomegalia, morreu em 24 horas. Tinha certeza que será bem, mas aí, quando chegou o resultado para a gente, é chikungunya. Então, nem sempre, como na literatura, fala, o recém-nascido nasce bem e cerca de 4 a 7 dias depois desenvolve o sintoma de chikungunya grave. Mas, a gente vê, como é esse caso, que ele já pode nascer grave, bem parecido com o que a gente vê nas vezes. Tipo de parto na teletransmissão, não detectado o chikungunya no oeste materno e é importante acompanhar essas pacientes com chikungunya no período de febril diariamente. Lá, a gente não teve, fora essa gestante, a maioria das pacientes que a gente acompanhou com chikungunya que agora não se prevê. As complicações já foram faladas por Brito, mas, basculite, hepatite fulminante, as complicações neurológicas, assim como na Zika, a gente tem o Guilherme Barret, confirmado com chikungunya, tem as meninas e cefalites, tem a mielite, tem uma série de alterações neurológicas que chikungunya também pode causar. Miocardite, pneumonia, hemorragia, essência renal e morte. O que a gente vê normalmente é que as causas diretas de morte por chikungunya acontecem mais na fase aguda. Aguda, início da subiaguda. E as causas indiretas, complicações da doença de base na fase mais posterior a suma de duas semanas. Então, essa é o que a gente está vendo na prática. Há algumas vezes os pacientes morrem com quadro de cis. Eles fazem a leucocitose, o desvio para a esquerda, insistência renal e o atestado de óbito sai com sexo. Isso a gente está vendo muito comum na investigação desses óbitos. Lá a gente teve a menina de 16 anos, então a gente ficou com morbidade, asma, fez um quadro grave de choque, hemorragia, foi a óbito. E a gente conseguiu identificar nela a PCR pra zika e pra chikungunya. Minha família de 16 anos morreu. E tinha quase exatamente isso. Ela fez um leucocitose de 20 mil, mais de 10% de bastão, não foi usado no antibiótico. A família não internaram ela, mandaram ela pra casa. Quando ela retornou, o leucocitose dela estava normal, sem antibiótico. Então, é só cisne. Esse é um manual recente que saiu da OPAS, muito interessante, que tenta ajudar a fazer o diagnóstico clínico dos arco-vírus. E essa descrição aqui foi a melhor que já vi, muito boa mesmo. Tenta fazer a diferenciação pelos sintomas principais que eles procuram o atendimento, o início do rast, a duração da astrologia. É interessante que vocês vejam. Quando você suspeita no paciente de chikungunya, o que a gente deve pensar pra manejar esse paciente? Primeiro, em que fase ele se encontra? Se aguda, coisa aguda ou crônica, a gente vai ter que manejar de acordo com as fases. Apresenta alguma manifestação não articular, tem algum sinal clínico de gravidade de forma atípica ou complicação, apresenta fatores de risco de forma grave e qual está a melodinâmica e hidratação desse paciente. Não só na dengue, mas também na chikungunya, a gente precisa se preocupar com a hidratação. Uma maneira de usar ele na fase aguda, inicialmente, repouso. O repouso é muito importante, então a gente precisa dar um atestado para esse paciente. ele vai chegar com uma tragédia intensa e ele não vai aguentar trabalhar. Então, esse período inicial da primeira semana a gente tem que deixar ele em casa e repouso. Inclusive, o repouso da articulação é um pré-editor para evolução para a fase crônica. Tem artigos mostrando que o repouso na fase inicial diminui a chance de evolução para a fase crônica. Uso de mosquiteiros e retalentes na fase de viremia em caso de adema retirar o anel. A gente tem que o paciente ter que cerrar isso aí, tirar porque não consegue sair mesmo e começa a apertar a articulação. Hidratação abundante sempre que possível pela via oral. A depender da capacidade da unidade na fase aguda fazer um hemograma com VHS-PCR. Na zika e na chikungunya a gente costuma ver esse VHS-PCR elevado na dengue normalmente normal. Então isso ajuda. A alteração laboratorial da chikungunya é muito inespecífica. A gente costuma ver normalmente um leucócio normal ou uma hipopenia discreta com predomínio de linfos. É marcante ou predomínio de linfos. Plaqueta normalmente normal. Se for baixar a área é acima de 120. Não costuma ver muito abaixo disso não. Não há necessidade de exame radiológico nessa fase, gente. Porque às vezes o paciente chega com edema importante com dor que vão solicitar a auxílio da mão do pé nessa fase e não vai ajudar em absolutamente nada. E caminhar tentar identificar os casos atípicos e grátis e caminhar para a internação os que necessitaram. Em relação ao manejo da fase aguda primeira opção é a nova alginha ou paracetamol sempre na dose máxima. Então dose máxima de nova alginha é 4 gramos a dia de paracetamol também 4 gramos a dia sempre usar o potencial analgésico máximo e manter o horário regulado de 6 gramos. Se a dor for leve você coloca um ou outro. Se a dor for em tempo e for moderada você pode associar um com o outro. A nova alginha mais o paracetamol vai ficar no intervalo de 3 horas de cada um e vai dar o potencial analgésico melhor. Se a dor estiver muito intensa você associa pontos 2 ao tramadol à paracetamol mais codemina ou a codemina pura. Só tem o cuidado de não associar o paracetamol na dose máxima ao paracetamol mais codemina para a gente não fazer uma dose excessiva de paracetamol. O antihistamino o progredo da chifra algumas vezes é tão intenso como o da zika o da zika costuma ser muito mais intenso mas tem pacientes que referem um cômodo importante então além do antihistamino você pode contar com o tópico a disilamina que tem sido de grande ajuda para esses pacientes a calamina fere alívio pode passar a seca de até 4 vezes ao dia é um alívio rápido mas ajuda com o prato de gelo articular nessa fase inicial que a gente não vai usar nem um corticoide antiformatório é importante principalmente bastante né a gente não vai poder usar muita coisa então é evitar usar o corticoide e evitar o antiformatório não hormonal por conta do excesso de complicação inspecência renal e principalmente até afastador o maneiro da fase subaguda a antiformatório não hormonal botei aqui de clofinato e de burofeno que a gente tem no post pode ser usado qualquer antiformatório não hormonal uma média de 7 dias claro que sempre lembrando as contraindicações corticoide o oral uma dose média de 0,5mg por quilo fazendo desmame em uma dose maior do que 40mg e fazendo desmame injeção intraarticular se for uma dor localizada relaxante muscular também se tiver uma miolinha importante se tiver dor neuropática cadastro de chinem e mitocitina fisioterapia a gente vai fazer aguda o paciente não aguenta mas vai subir aguda e crônica ajuda bastante a acupuntura a gente tem um serviço lá fantástico de acupuntura que os pacientes amam tanto porque eles fazem uma terapia em um grupo são médio de 10 pessoas se eles conversam entre eles e algumas indicações de mobilização por exemplo na síndrome de turma do carpo a manhequeira ajuda bastante a eles e as consequências quando esses pacientes não são manejados corretamente eles vão ter as sequelas da artrite aromatóide desvio de eixo desvio do dedo os nódulos eles estão evoluindo às vezes alguns pacientes estão chegando já dessa maneira a gente precisa manejar corretamente e os desafios os desafios são muitos e vou citar alguns aqui alta taxa de cronificação necessidade de antiviral a gente precisa usar antiviral desses pacientes para evitar que eles evoluam para forma crônica falta de diretrizes o que leva a um nível adequado eu já cheguei a ver prescrição de beta-metasona 40 ampulas para o paciente usar de 10 em 10 dias você imagina a consequência disso impacto social e econômico alto custo para a sua imprevência social dificuldade de confirmação diagnóstica é uma barreira de acesso ao INSS para os queridos não aceitam a confirmação clínica e laboratorial e erro diagnóstico o que Ivaldo citou ontem aqui o Thiago do laboratório nem sempre é fácil fazer esse diagnóstico e o maior desafio de todos é fazer a nossa paciente voltar a sorrir que é a nossa maior intenção então aqui uma ambulatória da gente depois de atender os 30 pacientes que nem uma bota pra gente tem um discarso merecido